Juvão, boa tarde, Jânio, Jornal Popular, prazer voltar a falar contigo. Boa tarde, Jânio. Vocês estão fechando uma temporada 2021, né, uma temporada muito atribulada por questão de pandemia. E você, que eu estou, quatro anos de atlético, tirando aqui a seis meses, seis, sete meses, você passou na Romênia. Eu fiz aí tua carreira e vi que você também ia passar de longas pelo Irati e pelo Membrina. Eu quero saber se essa entrevista é uma despedida da gente mesmo e por que se identificou tanto com o atlético nesse período. Boa tarde, Jânio. Então, cara, pode ser a última despedida, né, mas eu quero sair ainda com o título, né. Tem um título, tem um acesso, uma permanência Série A e uma classificação sul-americana pelo Atlético, né, em quatro temporadas. Então, acho que é uma passagem muito vitoriosa. Tenho muita gratidão pelo clube, pela diretoria. O Adson, pra mim, é como um pai, né, um cara que me acolheu muito bem no clube, me deu muita oportunidade. E sou muito grato ao Atlético e toda a diretoria. Boa tarde, Nathália Freitas, aqui da Rádio Sábio. Opa, já que a gente tem uma despedida, então, Nilvan... Boa tarde, Nathália. Nilvan, pelo que a gente acompanha no noticiário, né, tanto aqui de Goiás quanto do Rio de Janeiro, sabe que o seu provável destino é o Botafogo. Eu queria saber o porquê dessa escolha do Gilvan, pra dizer o Botafogo, que vai disputar a Série B em 2021. O que que significa pra vocês dois últimos jogos com a camisa do Atlético, Gilvan? Nathália, eu ainda... Eu sou um cara ainda muito profissional. Vamos falar de Atlético, né, no momento vamos falar de Atlético, é uma despedida, sim, né, mas ainda não quero falar do clube ainda que eu vou, né, mas vamos falar do Atlético. Eu acho que, como eu falei, Nathália, eu sou muito grato ao Atlético, né, minhas filhas cresciam aqui, você acompanhou muito bem, né, minhas filhas, chegou aqui, a primeira filha era bem pequenininha, recém-nascida, e hoje tá bem grande, é... Minha família também é muito grata ao Atlético e muito feliz essas quatro temporadas, muito feliz de estar junto com vocês também, né, sempre me acompanhando no dia a dia aqui no trabalho. Nathália sempre acompanhando nossa pré-temporada sempre, como todos os repórteres. E, cara, eu sou muito feliz mesmo, é, ainda saio, assim, com aquela sensação, assim, quando você vai sair de casa, né, é muito triste, mas também pelo lado feliz, porque eu deixo um legado aqui no Atlético, conquista, títulos, acesso, como eu falei, enfim, é, só coisas boas, graças a Deus. Jura, Alex Rodrigues da Rádio CBN, é, primeiramente, até agradecer pela parceria de sempre aí, pela companhia de sempre, você que foi um cara muito atencioso conosco aqui da imprensa goiânia, seja nos momentos que o time tava bem, nos momentos que tava mal, né, você, você foi um cara que deu a cara a tapa aí, sempre apareceu, né, pra dar satisfação pro torcedor, que a gente acompanha nas redes sociais, tem um carinho muito grande por você, né, e até por tudo que você já ressaltou aí, que conquistou pelo Atlético, ainda pode conquistar mais até o próximo sábado. Você acredita que você deixa o clube pra ir pra qualquer outra equipe com respaldo, você chega tendo esse respaldo, ser um cara vitorioso, um cara que, geralmente, quando assina contrato com o clube, chega pra ficar muito tempo e fazer história? Boa tarde, Alex. Cara, a minha passagem em todos os clubes, graças a Deus, foi vitoriosa, né, onde eu fui, eu consegui os objetivos do clube, e espero que no próximo clube eu seja assim da mesma forma, porque aqui no Atlético foi o clube que eu fiquei mais tempo, né, é um clube que, nossa, até me emociona um pouco de falar, porque foi muitas conquistas e também muita coisa que eu passei por aqui, né, junto também com a diretoria, mas saio de cabeça erguida, feliz, e espero que fique na torcida sempre pelo clube. E aí, Humberto, tudo bem? Demorou um pouquinho a traga, espera você respirar, você também nos emocionou, rapaz. Ô, Gilmar, você vai ser o capital do time da manhã, que é o do Coitiba, na despedida do Brasileirão? Um Brasileirão maravilhoso, o Atlético não amarelou, não me colocou pra ninguém, mas é o Flamengo, pode ser campeão brasileiro, esse Flamengo tomou de três o Atlético, já se for para a casa, o campeão da Libertadores quase ganhou o jogo. E aí, essa é a minha pergunta, Gilmar, essa sua despedida, sai por cima, sai no auge, foi um ano muito especial para o Atlético, e por que é que ele chegou nessa condição? De fazer uma Série A tranquila, de agora ter vaga na escola americana, que resultado você faz do que o Atlético proporcionou ao seu torcedor, durante principalmente esse campeonato brasileiro? Então, o que eu posso falar é que foi muito trabalho, né, o Adson foi um cara que se preocupou muito, né, durante a pandemia, e quando a gente estava em casa, para a gente trabalhar forte, porque ele sabia que a qualquer momento o campeonato ia voltar, e de forma alguma a gente ficou parado em casa, a gente treinou bastante, era treino online com o Jorginho, né, na época, e eu acho que esse foi o grande diferencial, né, para você ver, com a nossa estreia contra o Flamengo, você via que nossa equipe fisicamente atropelava, né, não tinha jeito, então isso foi o grande diferencial, acho que manter a forma, mesmo em casa, manter a forma, eu acho que essa foi a dosagem certa para o Atlético fazer uma grande campanha na Série A, uma grande campanha mesmo, inesquecível, conseguir vaga para a Sul-Americana, batendo em frente com todos os adversários, né, time grande, que muita gente esperava que o Atlético ia cair, e o Atlético foi a grande surpresa no campeonato, com certeza, sem dúvida nenhuma, foi a grande surpresa, e a gente fica feliz, cara, pelo trabalho bem feito, né, aqui no Atlético, porque é um clube que a diretoria trabalha muito, dia a dia, eu acho que o Atos é um cara que vive no clube, todo dia ele está aqui no clube, eu acho que são poucos presidentes que fazem isso, é um cara que sempre está em busca do melhor para o clube, para a torcida, né, e vem mostrando grande trabalho, você entra aqui hoje no setor do Atlético, é uma grande estrutura, uma equipe que vai crescer cada vez mais, e como eu falei, sempre eu vou ficar na torcida pelo Atlético. E aí, Tadé? Boa noite, Gilvan, parabéns pela trajetória aí, eu não precisamos com a camisa do Atlético, e João, eu queria saber da importância desse jogo, né, para você, o Curitiba, claro, o Atlético pode chegar aí a melhor campanha de sua história na Série A, mas em termos de Sul-Americano, já confirmou sua vaga, né, não tem grande objetivo, só esse, vencer realmente, para chegar aos 50 pontos. Eu queria saber da importância desse jogo do Curitiba para você, e também saber dessa despedida, provavelmente, provavelmente não é, uma torcida, uma despedida sem torcida, né, como é que vai ser o quão ruim, para você, um ídolo da torcida aí, não vai contar com isso, esses dois jogos. É, primeiramente, vamos falar do jogo, é um jogo que, para nós, né, vai fazer história também, ganhando, né, do Curitiba, sabemos que é um jogo difícil, é, a gente está se preparando para fazer um grande jogo, e, sair daqui, né, com uma vitória, né, mais uma vitória, né, na Série A, é, e, ganhando amanhã, a gente sabe que, vai passar a melhor campanha do Atlético, né, acho que se não me engano, foi 48 pontos, a gente vai fechar, ganhando amanhã com 50, então, cara, vai ficar muito na história, e, e despedida sem público é muito ruim, né, para mim, é, eu gostaria que a torcida estivesse, né, porque, nos melhores momentos a torcida estava, né, que foi o acesso, o título, e, agora também eu queria que a torcida estivesse presente, mas, faz parte, é, o que importa é a história, que vai ficar na memória dos torcedores, né, minha passagem aqui, e, fico muito feliz, cara, por tudo que eu fiz aqui no Atlético, né, sou muito grato, tem mais alguém? Pessoal, vou liberar mais três perguntas aí, para o Gilvão, e até a coletiva dele aí, o cara importante do clube, então, o Alvaldo e o Gilvão, você chegou, se não me engano, você estreou contra o São Paulo em 2017, o Atlético, o Atlético estava em transição, de elenco, de comissão técnica, você veio do Paissandu, isso, naquele momento, você veio assim, com a, com essa pretensão de ficar há muito tempo, assim, era uma passagem, era cumprir um contrato, de repente, veio que eles vão correr ali na sua carreira, como é que foi aquela, aquele momento de chegar aqui, inclusive, você chegou, ajudou a ajustar a defesa, o Atlético fez um segundo turno muito bom, como é que foi, esse início seu aqui, nós estamos falando de saída, mas eu gostaria de saber como é que foi a chegada, o que se passou com você naquela época de 2017? Então, Jânio, foi uma chegada, assim, um pouco desacreditada, porque eu estava vendo um clube da Série B, e eu cheguei, como você falou, contra o jogo contra o São Paulo lá, e foi um jogo que foi empate, se não me engano, 2x2, e após o jogo, o Ades me chamou, e falou que gostou muito da minha estreia, e tinha certeza que eu ia se dar muito bem aqui no Atlético, e dali por diante, eu fui ganhando confiança, como você falou, a gente fez um grande segundo turno, já para acabar o segundo turno, faltam acho que umas 7 rodadas, o Ades pediu para mim renovar, e eu aceitei o convite, falei com o presidente, na época eu tinha contrato ainda com o Londrina, para ficar no Atlético, e eles chegaram a um acordo, porque, cara, quando você chega aqui no Atlético, você é bem-vindo sempre, é um clube de família, você é bem acolhido, fui muito bem acolhido aqui, as pessoas trabalham no clube, os roupeiros, as tias da cozinha, acolhem você muito bem, e você se sente em casa, e eu me senti em casa, e daí por diante, eu fiz uma grande temporada no Atlético. hoje, hoje eu vou até um retrospecto aqui, rapaz, o Atlético, chegar bem nas finais do Goianão, nesses últimos 10, 12 anos, ganhando títulos, o que você acha que o Atlético, hoje, domina o futebol goiano, o Goianão caiu pra terra, e o Atlético tá lá em cima. Eu acho que é o trabalho, eu acho que é o trabalho, como eu falei aqui, o Adson sempre fala isso, que ele tenta tirar o melhor do jogador, no trabalho, no dia a dia, na verdade, quem chega aqui surpreende muito, porque é diferente do trabalho, é um trabalho muito forte dos outros clubes, treina muito, e quando você treina muito, você chega no jogo, você sobra fisicamente, pode ver que nossa equipe, sobrou no campeonato fisicamente, principalmente no segundo turno, ou no segundo tempo, a gente fazia diferença, eu acho que o grande diferencial no Atlético, é a parte física, que você fica muito bem fisicamente, nos outros clubes é um pouco diferente, os gozinhos na época, quando estavam aqui, tinham uma filosofia de trabalho muito forte, e passou para os outros preparadores físicos, o Luiz, o Diego, então isso é o que faz a diferença no Atlético, é a preparação, sem dúvida nenhuma. Jogão, ele falou então sobre o futuro, que são jogadores que tem 31 anos, está de saída, mas você pensa, quem sabe, em voltar para o Atlético um dia? Natália, eu penso sim, um dia voltar para o Atlético ainda, porque foi um clube que abriu as portas, me recebeu muito bem, e eu acho que um dia eu vou voltar sim, vamos ver, se Deus permitir eu vou voltar, porque eu estou saindo pelas portas da frente, eu peguei o time na época, na Série A, estou deixando a Série A, e classificado para o Sul-Americano, então eu acho que eu saio com as portas abertas, o Atos falou isso para mim, então, saio de cabeça erguida, e feliz por tudo que eu fiz aqui. beijo pessoal, obrigado a todos, obrigado a todos aí pessoal, valeu, 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 Tchau.